O jeito de adorar te incomoda, não reclame, não me julgues por favor Você não sabe nem o terço da minha história, não tem noção da onde veio e deu que te Se o meu jeito de adorar te incomoda, não reclame, não me julgues por favor Você não sabe nem o terço da minha história, não tem noção da onde veio e deu que te Não brilhe a verdade, vai passando, Deus vai em minha céu, se a minha vida te incomoda, reclame, não tem noção da onde veio e deu que te Não tem noção da onde veio e deu que te incomoda, não me julgues por favor Você não sabe nem o terço da minha história, não quer nem noção da onde veio e deu que te Amém. 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 Amém.